... ... Você tá pisado... ... ... ... Mas, teu nome, negão, eu tô é com fome. Ô, meu pai... Cadê o de comer? Ô, meu pai só tem fumaça. É uma boate, é. Ô, meu Deus! Eu não acredito, não. Nessa casa não dá nem pra dizer que eu tô morrendo de fome, porque nessa casa eu tô vivendo é de fome todo dia. Vardinho! É o quê, Jeff? Tu viu o que Cleis foi arrumar na rua? É de comer? É. Quem comeram, ele no cacete. Ai! Ai! Dor! Ai! Ai! Prazer! Mas pelo menos alguém comeu alguma coisa aqui, né? Eu acho que meu olho desceu, afundou, foi engolido pela boca do estômago. Olha ele aí. Olha o pesado, olha o pesado! Que pesado, menino? Claro que é pesado, né? Olha o tamanho deste bebê, a grossura deste animal. É claro que ele vai dizer o pesado, ele vai dizer o levinho, o levinho e pesado desse jeito. Ai, ai, cadê? Trouxe aí os primeiros socorros? Não, eu trouxe alface. Quer um pedacinho? Não. É de um bom besteira lá na rasteira, meu amigo. É o quê, cara? Tu vai dar rasteira num doente. O homem tá todo cheio de chibata, ele arruma os noites e ainda quer dar uma rasteira. Deixa de ser miserável. Você conversa uma besteira. Ei, conta aí como é que foi. O cabelo era grande é que deu a mãozada nele. É, pro menino de 12 anos até que ele era grande, né? Não, vai dar isso ao Hollywood, papo de freitas, apanhasse com um pirraio, cara. E o Luta é MMA, meu amigo. Digo MMA, ele não bate em crianças, é só em adulto, só. Ô, Cleice. Só se for MMA de meu marido apanhou, né, Cleice? Ô, decepção. Você é um merdinha, tá, Cleice? Você é um merdinha. Tá achando que tu me atinge, é, essas palavras? Tá vendo o que a gente ganha? Ô, velho. Vai tentar defender uma pessoa, leva um murnoi e ganha isso, cara. Ganhou a experiência. Tá boa demais, né? Mas tu só fala miseravidade, né? Tem pomada desse negócio aí? Tem não, meu amigo. Como é que tu sabe se tu nem abriu, nem olhou, cara? Tu não sabe, que eu sou curioso. Ai... Eu já dei uma olhadinha. Tem o quê aí? Só tem gases mesmo aí. Você trouxe peida aí dentro pra botar no olho do rapaz? E se enxagar o olho do rapaz com peida aí, tu é doida? Isso é gases de curativo, tá vendo o nome aqui não? Medicamento. Ah... Agora disse que bom mesmo pra uma ferida dessa aí é botar um bife cru, aquele bife do oião. Nessa casa não tem nem farinha crua, não tem comida, não. Tá zerado, meu amigo. Ô, meu Deus. É o quê, Clemson? Uma ideia? Uma ideia? Uma ideia, Clemson? Sãozinha tem um frigobar lá dentro onde ela guarda as coisas que ela tira da geladeira por isso que ela destrancou a geladeira. Então vamos pegar. Vamos pegar. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Vamos arrombar esse frigobar. Vamos arrombar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Por dívida culposa. Aquela que não há intenção de pagar. Ai, Siverina, mas... meu pendura hoje é outro, minha filha. Olha isso aqui. O quê? Luta contra o gigante adormecido. É corre de dormir, é? Não, mulher. De acordar. Ponteiro de Mário Alberto. Não tá batendo mais o meio-dia. Pela hóstia consagrada um rapaz tão novo. Já tá jogando sinuca com a corda. E o quê que tem a ver esse panfleto aqui? É porque eu fui na associação que luta contra a impotência, entendeu? Aí eles me deram esse panfleto aí. Eles tão procurando um novo rosto pra campanha que vai lutar contra esse mal. E a senhora quer colocar, então, o doutor Mário Alberto como garoto de propaganda? Não, mulher. Pelo amor de Deus, nunca. Eu só fui lá porque eu tava procurando uma solução pra esse problema, entendeu? Aí eles me deram aí esse panfleto aí. Mulher, eu tenho a receita de uma garrafada. Que é tira e queda. Quer dizer, é tira e levanta, né? Olha, Severina. Mulher, pelo amor de Deus, pois faça pra mim. Que eu levo hoje lá no CCC e sirvo pra ele como se fosse um cafezinho especial, entendeu? Centro comercial compartilhado tem tudo a ver com café. Aí, né, um ambiente, assim, profissional, ninguém vai perceber nada. Ai, Severina, você é muito esperta. Agora, olha, segredo, viu? Pelo amor de Deus, ninguém pode saber que eu tô em busca desse remédio contra impotência. E esse panfleto aí esconde, hein? Não, deixa comigo. Não se preocupe. Quer que eu me faça aqui mesmo, hein? Ah, a berinjela. Ai, é perversa. É muito perversa. Ela trancou o frigobar, mano. Isso aí de mimar, diminuir, diminuir, civil question. Por isso mal, eu estive pensando aqui com meus neurônios. Por que que a gente não pega a porca? A porquinha de estimação, a choulinha da avóinha. Porque é o único bife cru que nós temos de casa. Por que essa berinjela aqui, Severino? É porque eu tinha que ir voltar pro cadastro. Eu tropei lá que o negócio deixou ela se tava com problema. Eu dou noçãozinha. Ela trava, né? Esqueci. Minha filha, desenvolva. Vai dar certo. Desenvolva, pensa. Não é o nome daquele negócio que o palhaço faz? Palhaço faz palhaçada. Palhaçada, sim. Pronto! O almoço de hoje vai ser berinjela porque eu queimei o frango. O que é que tem a ver palhaçada com frango? Ah, é porque eu esqueci, menino, o frango por muito tempo. Quando eu fui olhar, criatura, que eu vi o frango tava tão assado, tão queimado. Parecia palhaçada, entendeu? Ah, e aí? Aramel, vem aqui, meu amor. Eu não quero falar sobre isso, não, mano. Por quê? Mas é encabulado, né, mano? Ai, meu amor, não me olha com essa carinha, não. Vem aqui, vem lindo. Aramel, eu tô muito preocupada com você, meu marido 02. Isso nunca me aconteceu comigo, mano. No duro. Ai, meu amor, já não baixa marão aberto, meu marido 01. Agora você também, Aramel. Eu devo ter pego isso com ele. Isso daí deve ser contagioso que nem catapora, mano. Só se for catabrocha. Não, Sãozinha. Sabe aquele assunto? Claro, Severina, claro. Aramel, meu amor, me dê uma licencinha. Ih, eu não tenho licencinha, não, Sãozinha. Não faz esse papel, Aramel. Tô falando de deixar eu e a Severina sozinhas, entendeu? Ah, tá bom, tá bom então, mano. Tô indo lá pro CCC, tá? Te pego lá. Vou lá botar os cabos pra funcionar. Pelo menos esse eu sei que funciona. Ele também, tá? Mulher também, você acredita? Cadê a garrafada? Lá na cozinha, quarando pra ficar bem curtida. Ai, ótimo! Porque Mário e Alberto tomam muito café e Aramel também. Ei, mulher, mas peraí, não pode dar muito assim não, viu? Tem que ser pouquinho. Ai, adoro! Mas eu prometo, Severina, que vou tomar cuidado, tá bom? Isso. Agora eu vou lá pra o CCC, porque um ambiente como aquele merece uma recepcionista a essa altura. Isso. Fui, Severina. Vai, mulher. Espere, garota. O cara é essa, mulher? É Clayson, amiga. Quem é que tem Clayson? Desde que ele deu essa fraquejada aí, eu tô achando ele tão mufino, sabe? Hum, ele também? Meu Deus do céu, vou ter que me lembrar de fazer gemada nessa casa no café da manhã agora. Não, amiga, peraí. Não, foi só hoje. Achava que ele era potente, mas, sabe? Deu uma caída. Hum, mais frequente do que você imagina. Ai, vou lá. Vou ver se dou uma levantada nos ânimos dele, sabe? Uma coisa assim, pá. Coisa assim, mar pra cima. É, não é assim, não. Assim fácil, não. Eu só não quero é que esta praga pegue no meu noivo, praguinha. Souzinha! Souzinha, meu amor. Souzinha! Ai, Vadinho, dessa vez você me paga. Aham! Aí está você, né? Que traição com nós, hein, esposo? Já falei mil vezes pra não me chamar assim. Eu não gosto. Ah, mano. Trisal, mano. Nós três é casal. Ai, meu Deus. Já chega a Souzinha agora você também. Tenha paciência, hein. Olha aqui, Aramel. Esquece esse negócio de China. Esquece. Brincadeira. Nós acorda do seu lado todo dia e você com as cabeças aí pensando lá nas Europas, mano. Ásia! Ásia! Não vem mudar de assunto, não, mano. Não faz esse papel, Aramel. Que coraçãozinho que eu ganho mais. Não, não. Pera aí. Pera aí, esposo. A gente não terminou ainda não, mano. Volta aqui pra esse papo, mano. É o seguinte. Diga aí, José. Eu tenho um plano. Você vai ligar pra cá fingindo que é a mulher desse tal de Omar. Dono da casa de praia. Ah, fazer a mulher é fácil. Eu sempre treino no espelho a vossa mulher. Alô, ela vai cair facilmente, a Souzinha. É isso aí. É isso aí. Perfeito. A emoção do seu personagem é a raiva. Ah, mas a raiva, isso é o mais fácil. Raiva eu passo todo dia com essa família aqui de casa. Treino direto. Ai, meu Deus. Você vai ligar pra ela e vai dizer que a Xunga foi você que deu. Que eu seria a mulher do doutor Omar? Sim. Então, César, você deu a Xunga e você fez a dedicatória. Rapaz, a sua ideia é mais firme que prega em areia, viu? Mas não custa ela tentar, né? E aproveite porque ainda é de graça a minha ideia, viu? Já, já eu começo a cobrar. Vai. Eu vou ligar. Tem crédito, tem? Eu vou ligar. Tem crédito, vai. Omar, tem que ter crédito. Sozinha, escuta. Sozinha, presta atenção. Zero chance dessa Xunga ser minha. Meu amor, não deixa que uma coisa tão pequena estraga a nossa relação. Para mim, Mário Alberto, isto é tão claro como os pelos do seu peito. É óbvio que era pra você. Sozinha, essa Xunga, ele é... É do doutor Omar. É do doutor Omar. É do doutor Omar. É. Vocês fizeram uma viagem juntos e doutor Omar esqueceu na mala de Mário Alberto. Josepso, eu sou idiota pra acreditar nisso, por acaso? Não precisa ser idiota, foi a esposa dele que deu, tá na cara. Que cara, o que? Tá aqui a dedicatória, meu amor. Para o Máriozinho. É óbvio que é pro Mário Alberto. Para o Máriozinho. E se não for para o Máriozinho, for para Omar-riozinho. É. Boa. Mas o Máriozinho não é diminutivo de Omar. Ok, lindo? Isso não condiz com a realidade. Com licença. Agora pronto. Até nos apelidos ela quer mandar. Cada um inventa o apelido que quiser pra o seu cônjuge. Boa. Mas do lado da dedicatória tem essas letrinhas aqui, tudo em chinês, ó. Chinês? E só teve uma pessoa aqui que namorou com uma chinesa. E foi o Mário Alberto. Olha aí. Chinês, minha filha. Deixa comigo que eu fiz um EAD com o chinês lá da 25 de março. Sei tudo. Oxi. Olha aqui, ó. Lavagem a seco. Tá vendo aí, Mário Alberto? Não é isso aqui, ó? Lavagem a seco. Lavagem só a seco. Ah, só é. Porque o sol não aprendeu. Tá aprendendo rápido, né, rapaz? É, tá vendo aí. E vendo teus primos tem que tu esperta, hein? Tudo mal entendido. Ia perder um dia lindo de praia por causa de uma besteirinha dessa. E o pior, achando que levou rasteira. Toma a tua sunga. E como é que ela veio parar aqui em casa? É uma amiga. Ele deve ter tomado uma cana grande e trocou de mala. Putou na mala errada. Pinguço do jeito que o Omar é? Com certeza. Pois é, uma besteira dessa. Ah, não sei por quê, mas eu tenho dúvida ainda, viu? Faço o seguinte. Ligue pra mulher do doutor Omar. Não. Acho melhor não. Melhor ligue. Pode deixar. Ligue. Tá resolvido. A mulher do doutor Omar. Pessoal, acho melhor não. Tá vendo aí a verdade aparecendo? Imagina como é que vai fazer uma coisa dessa. Oi, Claudinha. Tudo bom? Menina, eu tô aqui com um presente. Uma sunga fio dental que você deu pro Omar com dedicatório... Ai. Hã? Calma, amiga. É só uma sunga fio dental. Calma. Tá vendo aí? Ela confirmou, não foi? Disse que justamente a sunga era do doutor Omar. Não. Claro que não. Não? Como assim? Não. Ô, velho, eu desisto, viu? Tô ligando direto. Tá dando a culpada, a culpada, a culpada. Eu não vou ligar mais não, viu, velho? Ô, Ami. E quem é que tava na alegação com o Sãozinha, que não era à toa, hein? Eu já disse. A esposa do doutor Omar. Depois eu não sou esquecida. Iê. Calma, calma, calma. Que eu exijo uma explicação. Ok? Eu exijo uma explicação porque Claudinha ficou furiosa. Tudo bem, Sãozinha. Eu vou te explicar. A Severina achou esta bendita sunga e eu pedi pra que ela sumisse das suas vistas. Mas, infelizmente, caiu em suas mãos. Ô, velho, mas não venham colocar a culpa em Severina, não, viu? Severina não tem culpa, não. Ela ia bem jogar uma sunga dessa importada vindo da China. Não bate com o panela, não. Assuma suas porra. Meu amor, segura só. Eu jamais usaria uma sunga dessa. E presente de ex não existe. O que existe é você presente na minha vida, isso sim. Isso é verdade, Mario Alberto. Ah, tá parecendo agora aquelas novelas mexicanas em 3D. Não atrapalhe. É agora que ela vai perdoar ele. Meu amor, é verdade que eu quero passar a minha vida só do seu lado. Ah, só do lado dela, né, mano? Agora mesmo. Ah, agora sim, né, esposo? Agora vem cá, ô seus branquelão. Passar o protetor solar aqui pra você não ficar queimado. Menos, menos. Queimado. Queimado. Ele já até cuidou tomar depois dessa história todo dia. Tchau, tchau.